Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo, vamos trazer mais vídeo pra vocês, hoje vamos pegar o nosso diamante no 3x3 solo, sério, mano, se liga, só preciso, travou, travou, aí ó, só preciso de uma divisão, eu tô divisão 4 do platina 3, pra eu pegar o, pelo menos o diamante aí, sair do platina em todos os ranks, e é isso, mano, eu vou procurar aqui as partidas aqui, eu acho que eu vou jogar duas, se eu ganhar as duas, eu acho que eu pego meu diamante no ato, né mano, então, vamos embora procurar as partidas, só vamos. Achou, vamos lá então, para a primeira partida, DFH, mano, DFH, só vamos, só vamos. Nossa, achou no servidor da América do Sul, que milagre é esse, mano, que milagre, é sério, eu acho que quase nunca acontece isso, eu boto para procurar nos dois servidores, a América do Sul e a América do Norte lá, né, e tipo, sempre acha a América do Norte, mano, agora achou a América do Sul, não sei como, não sei como, tá ligado, porque, não sei, os caras não gostam de 3x3 solo, e já tomamos um gol, tomamos? Não, né, nós, e o cara me explodiu no ato, o cara me explodiu no ato, mano, então beleza, então tranquilo, né, então tranquilo, muita gente vem me perguntando, às vezes, Vagabros, por que você não faz vídeo falando da nova atualização, não sei o que, mano, nossa, cara, me deu um drivezinho massa agora, mano, eu não me interesso muito fazer vídeo sobre atualização, acho que a maioria faz, nos YouTube de Rocket League, sei lá, eu acho que eu não curto fazer, sei lá, já tem, boa, chutaço, mano, nossa, quase, minha, sem boost, aí, ah, o cara chegou, então, tipo, eu não vejo necessidade de eu fazer um vídeo falando sobre atualização, já que tem outros canais aí que fazem também esse tipo de vídeo muito bem feitos, né, deixa comigo, não, 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 rezão, aí tomamos, Tomamos, ah, esse gol foi meio culpa minha e meio culpa dele também, que eu não avisei, acho que ele tá olhando na câmera da bola e não me viu chegando, mas beleza, 1x0, dá pra, dá pra, dá uma virada básica, cara, se jogar no servidor da Mercapsul 3x3 solo é uma coisa inédita pra mim, deixa que eu, é, parece outro tipo de lag, sabe, eu fico pensando, que tipo de lag é esse, mano, que eu já tô esperando um lagzinho, mas não tem lag, cara, isso é, é inédito pra mim, sabe, fodeu, Nossa, errou, que errou, deixa comigo, nossa, o cara tá ouvindo o ato, deixa, tá fazendo o jump e do, ah, quase, ah, eu devia ter feito um passe, talvez, tentei fazer a jogada solo, não deu muito certo, não fui muito feliz na jogadinha, ah, mano, eu dei o kick ali no canto, esse é meu ponto friaco, deixa comigo, Ah, não, chutei o cara, nossa, chutei o cara no ar, ferrou, não, nossa, ninguém dos caras chegou, estamos na pressão, hein, o cara errou, beleza, esqueci muito de mentir, Ih, mano, o cara errou, ferrou o Bahia, ferrou, ferrou, sem boost, deu pra travar o chute do cara, pegou o boost aqui, beleza, deu pra pegar pelo menos o boostzinho, o cara chutou, Ah, o cara tirou lá, tá, pode deixar, pode deixar comigo, dei, alguém tira, cuidado, boa, 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 é, esse meu chute na parede foi meio arriscado, porque os caras poderiam ter ido também no meio, né, tinha minha adversária ali, nossa, quase foi igual isso, minha, ah, não, 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 eu achei que ia vir um pouquinho mais no meio, A bola não desgrudou da parede, ah, não, o cara errou, o cara errou agora, ferrou, calma aí, o cara ferrou na parede, vou pegar o boost aqui, pode deixar comigo o time, Nice, nice, ah, o cara chegou antes, boa, teammate, esse time joga demais, o cara tirou do outro, mas não tem problema, está levando a bola, boa, Ah, tentei bloquear, mas não deu certo, não deu certo, mano, só vamos, mano, terça-feira, terça-feira, meio de semana, nem meio, é, mas o comecinho ainda, né, está ainda, ferrou, redirect, nossa, nossa, eu suei agora, se ele chutar no gol, não, perdi, o cara me chutou, vai, boa, Comecinho da semana ainda, está ainda, a energia ainda está, como é que se diz, está entrando ainda no, no corpo, vamos ver se alguém vai, Vai lá, tu, boa, boa, ah, mas tem que fazer um gol logo, porque, um minuto e meio, caiu ali, vai, teammate, Boa, nice, aí eu acho que o cara ia tirar, aí eu caí na pressão, eu caí na pressão, boa, Mano, o cara está tudo certinho ali, aí o outro está meio mascado, não sei, é, foi meio mascado, mas não está valendo, Ih, mano, acho que esse cara aí do octane tirou do outro, não sei, acho que o cara talvez ia tirar, vamos lá no boost, vamos no boost, Vamos, se eu ganhar, talvez essa, eu já vou para diamante, não sei, mas acho que sim, nossa, beleza, o cara me explodiu no ar, super certo, Super, super normal, vem aqui, sim, vai dar bola, o cara atirou, Ih, nossa, o cara chutou do outro ali, vai, time, boa, nossa, Ai, não, bateu na parte, deixa comigo, deixa comigo, I got it, I got it, e aí, beleza, vai, nice, boa, deu para tirar do cara, Meu passezinho não foi um dos melhores, mas deu para o cara atirar do outro, isso aqui está valendo, Nossa, o cara deu um bicão, parece que é minha, cuidado, rebote no meio, o cara chutou, vamos vir no gol aqui, deixar o cara sair, boa, time, Os dois estão indo na bola, mas tudo bem, o que importa é tirar pelo menos, Ai, não, nossa, eu nem vi o cara ali, eu nem vi o nomezinho dele ali do lado, VGT agora, ai, não, nossa, o cara errou, boa, eu tiro, meu Deus, sorry, mano, porque eu errei antes, eu tirei do cara do meu time, Nossa, o cara tirou, o cara tirou, o cara do time dele tirou do outro, boa, deixa pingar, não, deixa pingar, time, Ai, não tem como, boa, nice, over time, pelo menos, estava na pressão ali, estava na pressão defendendo, Mano, tem que pegar logo esse diamante, aumentou mais, boa, gol, quase, não deu tempo, Cuidado time, boa, mas esse time joga muito ou nem, nossa, vou acreditar, chuta, nice, vai atirar, vai time, alguém? Não, os dois voltaram junto, mas de boa, vai um só, nice, 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 essa é minha, essa é minha, deixa comigo, dei, Você tá metendo o chute pro rebound ir no meio? Não, só que nunca, só que nunca, opa, o cara tá ligando o tiro, Aí eu vou, ah, ah, deu pra, pelo menos bloquear a bola, nossa, o que que deu ali, o que que deu, vai time, vai que é tudo tua, meu garoto, Boa, é isso aí, mano, o negócio é não errar, ganha quem erra menos, vai time, e ferrou, tirar, boa, nice, que tirada, Belo clear, gol, ah, mano, o cara chegou, se o cara do meu time estivesse um pouquinho atrás, acho que ele ia pegar essa bola ali, Acho que ele ia fazer o gol, mas ele deu azar ali, acho que eu tiro, aí, tirei, meu carro subiu até a lua aqui, mas tudo bem, Boa, boa time, o cara salvou, impossible, impossible, mano, o cara salvou ali, tem boost, o cara deve ter acabado de pegar o boost, mano, Eu nem vi, boa, tá, mano, agora a gente que tá na pressão, deixa comigo, rebote alguém, boa, ah, não, vai time, nice, que chute, que chutaço, o cara pegou, boa, não, a bola foi fraquinha, Ai, nossa, agora eu buguei aqui, acho que o cara ia chutar antes, de boa, e o cara chutou do outro, ai, que bom que eu não toquei, Se eu tocasse, talvez ia até ferrar mais ainda, até a entrada da bola, vai teammate, quase, 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 vai outro teammate, Ih, vamos, cara deu um, acho que eu tiro, pelo menos eu não errei, nossa, os cara, os cara tão, eita, eita, vai, Boa, minha, ah, deu pra dar o block, o cara chegou antes que eu, né, eu vi que ele ia chegar antes, deu pra bloquear, mano, isso é importante, Isso é importante, vou voltar, pode avançar e, pode, ai, não, ele pegou o boost aqui agora, beleza, boa, minha, nossa, mano, os caras tão defendendo muito, Meu Deus, ai, foi mal, foi mal, foi mal, acho que tem o cara, ih, o outro pegou o boost, ih, vai pegar o outro boost, o cara, o cara pegou o boost de geral aqui na defesa, mano, O negócio agora é atacar, mano, vai, não, cara, ih, o cara errou, mas o outro acertou, né, sim, imagina um gol assim, cagado agora no overtime, o cara, É, os caras tão agarrando tudo, aí, vai lá e não agarra uma bolinha fácil assim, ai, não, o que tem que chutar alto, foi rasteinho, no pé dos caras, boa, time, Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, não, tá bom então, ali, o outro quer boost, vou ficar no gol, sai, sai, o cara veio me chutar, Minha, buguei, nossa, que bom o cara foi, mano, eu buguei muito no rebote, vai, boa, nossa, é, tá, tá tensa nessa partida, 3 minutos e meio, cara, deixa comigo, Eu quase nunca jogo 3x3 solo aqui no servidor da América do Sul, porque nunca acha, ai, quando acha, mano, olha a partida, mano, 4 minutos quase de overtime, Até agora, né, pode ficar mais ainda, pode ir comigo, tirei, tá, pegar, não, o cara foi, o cara foi esperto, Ah, não, achei que ele ia avançar, vai, pode ir, boa, sem mim, ah, estou meio fraquinho, meio fraco, não vou pular, não vou pular, o cara foi, E, nossa, se ele acerta, jamais que alguém defende, acho que eu vou então, ah, mano, o cara está do lado, sério, boa, time, Oh, o cara bloqueou, peguei outro boost aqui, cara, ah, tem tirado o cara, bom, vai que sobrou agora, o cara errou, mas o outro vai pegar, né, isso, Nice, nice, nossa, mano, não acaba essa partida nunca, só essa partida vai dar o vídeo inteiro, Ih, ah, mano, a bola vai muito em cima, essa partida vai dar o vídeo inteiro já, mano, cê é louco, quase 5 minutos, Essa partida está tensa, ó, quem errar primeiro que ganha a partida, que perde, quer dizer, quem errar primeiro que perde, Ih, mano, o cara errou a bolinha ali, podia ter ido com mais um, sai, sai, tem que partir para a questão agora, Eu não sou muito de jogar, vai, pode ir, brother, não, cara, não foi, sou de jogar na agressão, na real não, né, Mas, às vezes, tem que fazer mesmo, deixa, do, ah, estei meio errado, eu podia ter levado ela no meu carrinho, Dando uma condução, pelo menos, vai, time, Tente cruzar, quase, quase, nice try, nice try, minha, nossa, consegui o block, Ih, ah, eu tentei bater no cara, o cara não bateu ainda, olha, o karma, né, o karma pegando, Vou voltar aqui, já o cara pegou o boot do meio, vou pegar esse aqui, Os caras vêm para cima, esse que é a minha, boa, Ih, mano, o cara tocou ali, e o cara não defendeu, meu Deus, que gol cagado, Mano, 5 minutos e 46 de overtime para um gol cagado desse acontecer, Olha isso, o cara tirou do outro, acho que esse último cara podia ter defendido, não sei, Acho que ele se surpreendeu ali com o toque, o cara deve ter ficado puto, Olha, o cara ficou boladão, GG, mano, GG, olha o played, Essa partida foi muito tensa, mano, cê é louco, Será que eu pego meu diamante já agora? Peguei, mano, nossa, peguei o diamante já, Essa partida podia ser o vídeo inteiro já, né, pô, já foi alto tempo só nessa partida, mano, Nice, peguei meu diamante, essa partida foi foda, mano, foi foda, Mas, vamos jogar mais uma aí, porque tem que ter duas partidas pro vídeo, né, Então vou procurar outra aqui, e quando o cara ligar eu volto, Aí achou, mano, meu toque, tomara que seja servidor da, não, não é, É servidor, agora servidor da América do Norte, deixa que eu vou, deixa que eu vou, Ih, mano, nossa, nossa, louco, o cara me chutou ali, na alto, na alto, mano, O cara do meu time me chutou, vim aqui atrás, deixa comigo, Sem boost mesmo, porque, o que importa é o clear, o cara pegou o boost ali, Tô sem boost, pode ir, tipo, pode ir, Boa, o cara explodiu lá, gol, gol, Nice, Copten, nice one, O que que aconteceu ali, mano, eu nem vi direito, o cara explodiu o outro ali, Ó, o cara explodiu o outro e, nossa, deu muito certo, deu muito certo isso, Ó o cara ali no chat, você é louco, boa, Copten, isso aí, mano, Um gol já no comecinho, antes a gente, quase nem rolou gol, Acho que eu no meio, ah não, o cara foi, então eu vou, Não, ferrou, ferrou, ai, nossa, Ih, ferrou muito, Tirei, 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 time, boa, Nice, mano, consegui defender aquelas duas bolinhas ali, O problema de defender na gringa é que a bola do nada vem um chute, sabe, Parece que o cara não vai acertar e do nada vem um chute, Aí tem que ser mais rápido, mas deu certo, deu certo, Opa, chutão, nossa, chutão, né, deve ser assim, Olha esse chutinho que eu dei agora, Que forte que a gente tá ganhando, o negócio é manter a vantagem, Ih, o cara não, ai, tive que dar o toquezinho, Senão o cara ia seco no gol, Vai pegar o boost, boa, Vai lá alguém, vai lá alguém, Ih, mano, o cara voou lá, Muito sem noção lá, lá no meio, deixa que eu tiro, Ferrou, o kick não ajuda, Vai cara, tu tira, tira, né, Boa, copy tem, Nossa, deixa, relaxa, Vem boost, não, não veio, ferrou, Vou mandar o N de boost aqui, Vou tentar bloquear, Aí deu, é, mais ou menos, meu bloco não foi dos melhores, né, Não foi dos melhores, Vou deixar que eu tiro, Ah, não, foi mal, foi mal, foi mal, Sorry, 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 Na real é que eu achei que o outro cara tava vindo, né, Meu fone não é dos melhores, Mas eu rateei, rateei na maionese, Deixa comigo, deixa comigo, Nice, Vai time, vai que eu confio, vou pra frente, O cara errou, o cara errou, O cara errou, não podia ter errado, E, não, deixa que eu, Não, não, Boa, nossa, o cara chegou na hora certa, mano, Os dois tão ali se chutando, Os dois tão se chutando ali na automática, Opa, foi mal, Foi mal, eu falei de chutar, Acabei de chutar o cara, Vai, Nice, Tirei dele, mas ele me chutou em nárnia, Calma, Nossa, o cara errou, Tomei um susto agora, O cara errou, E eu nem sabia disso, Tá ligado, Deixa comigo, Gol, Gol, E me tirou um chute muito fraco agora, Não foi tão fraco, Mas, Foi útil, Porque foi no contrapé dos dois, Os caras estavam voltando, Não foi o cara, Oito caras que tocou na real, Tomara que eles não tenham levado isso na, Na ironia, E vão dar vida agora, Better rotation, Guys, Caramba, Mandou nós melhorar na rotação, Então vamos obedecer o cara, O cara assumiu a responsabilidade, Capitão do time, E o outro acabou de tirar dele agora, Não, Nossa, O cara tá indo em tudo, Calma, Calma, Calma o Cui, Boa, O cara tá indo em tudo, O negócio não se desesperar, Minha, Meio, Ah, Quase, 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 O cara mandou um imposition, Tentei mandar no meio, Na real mandei, Mas foi muito, Nossa, O cara quase fez um redirect ali, Boa, Ficar no gol aqui, Só pra caso aconteça algo, Boa, Nice, Agora vamos avançar, Também não pode ficar full defesa, E os caras vêm com tudo, Não tem nem como defender, Vai time, Nossa, Quase, Ficou comigo, E o cara me chutou, Sem querer, Mas de boa, Tirei do cara, Tá chutando algo, Ah não, O cara freou bem na hora, O cara malandro, Ele viu que eu ia chutar ele, Boa, Nossa, Quase, Calma, A bola vai bater, Vai vir aqui, Vou chutar, Não, Eu achei que ia vir um pouco mais forte, Veio muito fraco, Isso é louco, Vou voltar, Pegar o bustizão aqui, Nossa, A bola já tá aqui, Mentira, Não, Eu tiro, E o cara errou, Que bom que eu fui, Que bom que eu fui na bola, O cara tinha errado ali, Tá, Vamos lá, Quase um minuto, Um minuto pra segurar, Um minuto pra segurar a pressão, Quer dizer, Não tão fazendo tanta pressão assim, Mas, Tá de boa, O negócio é não tomar gol cagado, O negócio é aqueles bloques, Que as vezes vai direto no gol, Aqueles, Que louco assim, Tem que tomar cuidado com isso, O cara vai tirar onde, Vai tirar pra cá, Nice, Deixa comigo, Hum, Ah, Não, Eu também não avisei, Na real, Também não avisei, Esse cara, É que na real, Esse cara, Ele é bem, Ele vai em bastante, Vai muito na bola, Então tem que acostumar também, Com o jeito dele de jogar, Acho que os caras do meu time, São um rank um pouco mais baixo, Mano, Não sei, Estão, Estão chutando muito, Sei lá, Acho que eu, Ah, Não deu, Não deu, Nossa, Não diz que vai ser gol, Boa, Boa, Não, O cara errou, Ferrou, Não, Miss click, Não, Dei miss click, Cara, Mas, Também tava com pouco boost, Deixa eu ver como é que foi esse chute, Ah, O cara chegou um pouco, Nossa, Dava pra eu ter defendido, Muito de boa, Mano, Sorry, 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 Deixa eu mandar bala, 16 segundos, É o que eu tô falando, Agora, Só não tomar esses gols aí, Esses gols aí, Tá ligado, Tipo, Miss click, Mano, É um bagulho que, Que enfurece todo mundo, Tá ligado, Boa, Minha, Minha, Deixa comigo, Não, Eu mandei agora, O cara foi mais boa, 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 Um, Acabou, Acabou, Mano, GG, Well played, Mano, Well played, Fiquei segundo no time de novo, Fiquei segundo no time, Vamos ver se, Se dá pra gente, Ó o Pei, Eu não achei que eu ia o pá de divisão, O Pei já divisão, Isso é bom, Pelo menos já, Mantenho um pouco aqui, Meu diamante 1, Divisão 2 já, É, Os dois caras do meu time eram, Platina 2, E o resto tudo, Platina 3, Ela tava bem equilibrada, Então é isso, Espero que vocês tenham gostado, Deu pra dar duas vitórias, Deu pra dar duas vitórias, Deu pra vencer aí, Duas partidas, Consegui pegar meu diamante, Até pegar diamante 2 aqui, Diamante 1, Divisão 2, Quer dizer, Nice, Mano, Nice, Gostei das partidinhas, Mano, Então é isso, Mano, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Se gostou deixa o like, Que me ajuda demais, E é isso, Galera, Obrigadão por ter tido o vídeo até aqui, Aquele abraço, Valeu, E eu fui,